Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é dia de... Pescaria, Ana, vai ali garantir a janta hoje, né? Traíra. Será? Será que vai pegar traíra mesmo? Vai, né? Agora é quase 4 horas mais ou menos, né? A varinha já tá aqui, ó. Se até umas 7 horas não der conta pegar umas traíras, pô, desanimar. Meu pai também já tá arrumando pra ali. E aí, galerinha, hoje a gente tá num lugar, ó, como é que tá o dia aqui. Que beleza. Então a gente, vamos ver, né, se consegue pegar uns peixinhos ali. É, mas vai ser 5 pescadores, não é possível. Nossa. Pelo menos não tem que pegar, gente, porque senão é muita vergonha. Mas já vai tá indo ali pro lado do rio já. E chegando lá eu vou tá mostrando mais pra vocês. E se você gosta desse estilo de vídeo aí, galera, já comenta demais. Comenta aí, já compartilha. Importante também, né, amor? Ver o vídeo até o final, gente. É importante isso aí pra gente, hein? Olha os pescadores. Será que vai pegar alguma coisa, Ti? Ai, nós tamo aí, né? Sei não, hein? A expectativa é essa. A zoara tá aqui, tudo organizado. É. Tá tudo organizado. Tá indo uma turma, viu? Vou até sair do meio da rua e ver um carro ali. Regiane disse que vai pegar. Não sei também, não. Não, porque eu falei. Parece cara de ria se eu sou profissional. Vocês vai ver o profissional, Deus. Vamos ver se vai pegar a minha. Não sei não, hein? Ei, poeirinha boa, viu? Mas pescaria que segue. Como você diz, vamos chegar no rio que é ali embaixo, ali, ó. E vamos ver se não vai pegar. Porque pescador aqui hoje tem muito, ó, um monte. Então, pelo menos um nós temos que trazer de volta aqui, porque senão... Não, tem que ter no mínimo cinco, né? Cada um pegar um. Não, então pronto. Nem que seja um tambiú só. É. E aí, galera. O negócio vai ser o seguinte. Chegamos na ponte aqui, ó. Pra cá, nós vamos pegar uns tambiú. Agora aqui na correnteza. E aí, mais tarde, a gente vai vir subir aqui, ó. Subir nesse riozinho aqui. Que aí é o forte no traíra, hein? Então, vamos descer pra ali agora. E ver. O que que nós vai conseguir pegar? Vamos ver. Tambiúzinho tá incluso na lista aí. O poço do tambiú. O poço do tambiú. O poço do tambiú. Olha lá. É grande aqui o pocinho, ó. Descer ali mais embaixo e mostrar pra vocês. Então, vamos pra primeira escada aqui. Meu pai já tá lá, ó. No pé do eito lá já. Vamos ver se vai pegar. Acompanhar a região. Não vai cair. Não vai cair lá dentro do rio, não, hein? Não, hoje... Hoje eu tô só pra filmar. Pelo menos agora, nesse momento. Na pesca de tambiú. Quero ver quem vai pegar o primeiro tambiú aqui. Vamos ver se vai ser a região, vai ser meu pai. O Tico, o Tiju. Ó, da região a região já tá... Olha! É, arruma isso que... Já vi que saiu. É. Essa aqui não vai pegar, não. A isca tá saindo. Que lugarzinho mais massa. A ponte aqui, ó. Deixa uma correntezinha aqui, ó. E aqui é o lugar mesmo, hein? Tambiú ou seja lá. O que for de pegar é aqui. Ai, pai. O professor vai ter sorte. Quero é ver, hein? Olha aí, gente. Ele foi desligar aqui. Eu ia acionar o... O ringside aqui da câmera. E meu pai pegou um peixe. E é pra nós fazer isca. É, isso aí. A isca é pras traíras mais tarde, hein? É, isso aí pega a traíra. Aí sim, pai. Agora eu quero ver quem vai ser o próximo, hein? O bichinho é lá longe. Ó. E aí, pai? Feliz, ficou. Foi bravo agora. Feliz, tá louco. Olha. Aô. 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 Pegou mesmo, mãe. Tá pra pegar um jacaré aqui. Não, meu pai tá ganhando. Olha lá, Regiane. Mas, gente. Nem não deu pra filmar a fisgada dela. E aqui tá bom, viu? Já começamos a pegar mesmo, mano. E não. Ei, qual é que o Chico pega ali agora? Faltou um trisco, viu? Nossa, que é o Chico. Uai. Ai, o que a Regiane pegou? Ela não vai fazer isso, né, mãe? Tadinho. Oi, aí. Ah, não, pescadora. Eu tô vendo que o trem da terra. Pescadora, isso aqui não é bom pegar, não, pescadora. O que eu posso fazer, né? Vamos tirar ele aqui e sortar, né? Aí, gente. Tirou o bichinho, ó. Sun e sal. Só sortar o bicho ali pra baixo. Ele tá magrinho. Acho que ele tá passando fome. Tadinho. Ei, o Regiane também tá fera, viu? Já começou. Iniciando a pescaria. Ah, e agora pegou um garrancha ali que foi do bom, ó. Pega na língua, senão você vai quebrar a vara. Ó. Uhul. Tá doida. Quase jogou o peixe em cima de mim. Esse aí é bom, viu? Ó. Ih, segura. Deixa ir embora, não. É, mas tá difícil. Tá vivo, velho. Cura bonitinho, olha. Tá bem. Né? Deixa eu jogar lá dentro. Hoje eu tô só como filmmaker que tem agora. Bora ver aqui que tem que encher saca aqui, gente, ó. Encher saca aqui pra nós pegar as traíras mais tarde. Uia! Mas, gente, ó a Regiane. Mais um. Marra, amor do céu. Presta aí, ó. Ó o tamanho. Ó aí, galera. Falei que eu sou profissional. Ó, a Regiane até é fera, sô. Pegou um peixinho aqui agora do brabo, ó. Só o ouro. Vai soltar ali pra você pegar mais. Ó. Ó o peixe do Tico. Piau... Piau... Essa aí é a pia alvara. Piau alvara. Pela barbota. Aô! Ó o Tico. Menorra, rapaz. Pegou mesmo. Aí, agora sim, viu, Tico. Olha aí. Um corrozinho. Aí, sim. Não, acabei de desligar aqui. A Regiane pegou um. É outra, né? É. Outra. A câmera vai descarregar. Não, a câmera tá quase descarregando aqui já. Ó a Regiane jogando o peixe em mim. Eita. Não, gente. Vocês viram que a Regiane tá de sorte? Vem aqui caçar meu pai aqui que... Vê se ela achou a onça aqui ou a onça achou ela. Vai pensar por aqui assim, ó. Aqui tá meio alto. Deixa eu ver por que banda que ela entrou aqui. Aí, galera. Achei meu pai pescando umas traíras aqui, ó. Olha as traíras aqui. Ele já pegou. Ó. Pegou as bichinhas, hein. É, pai. O povo lá tá que pega as... Tá que pega os tambiúzinhos, hein. A gente já pegou duas margaridas. Ah. De margarida? Tá valendo, hein. Olha. Eu peguei. Já estamos aqui em busca da pescada aqui, meu filho. Em busca de pegar umas trairinhas aqui. Vamos ver o que acontece até a noite. Até de noite tem muita coisa ainda, hein. Galera, meu pai acabou de pegar uma bichinha aqui, ó. Eu nem prazo ligar a câmera. Ele jogou e a bichinha veio, ó. Olha a trairinha. Tá valendo, hein, pai. Não tá, né? Olha a mãe da bicha. Isso que é traíra, hein. Mas essa aqui é só os filhotinhos. Depois vai pegar as grandonas. Não quero ver as outras lá. As outras é grandona. Já agarrou. Ó, 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 ó. Não vai embora, não. Cadê ela, hein, pai? Tá aí. Olha lá. Aí, ela descendo aí, ó. Segura que ela vai embora, pai. Não deixa ela ir embora, não. Essa é grande, gente. Essa aqui não pode deixar ir embora, não. Essa aqui, ela é grandinha, hein. Cadê? Pode achar uma bicha, não? Cheio, tô pisado nela. Ela agarrou só mais ou menos. Cara. Tá. Ah, já era. Foi embora. Vamos ver se nós pegamos ela de novo agora, viu. Ó. Ó, ó, ó. 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 Quase, pai, quase. É, galera. Agora é hora de nós partir pro ponto das traíras ali. Pegamos algumas isquinhas aqui. Rejane mostrou a profissionalidade dela em pegar peixes, isquinhas. Meu pai tá com uns ali. E agora nós vai pra cima ali. Passar pra cima da ponte lá. E aí, aí sim, galera. Aí eu vou pescar. Que eu quero as traíras. As traíras, sim. Vou pôr vocês aqui na cabeça aqui. Vocês vão ter uma visão show demais. Então, bora lá pra cima. Deixa o like nesse vídeo aí pra ajudar a gente. Que a gente precisa muito, viu. Sempre precisando de vocês. E a gente faz isso aqui com amor. Sempre pra mostrar pra vocês aí. Aí, vamos pro próximo ponto aqui agora. Que agora vem as bruta, hein. Agora é onde que eu falei pra vocês que nós íamos passar, ó. E agora é hora das traíras. Boa. Gente, ó. Pegou traíras demais mesmo, hein. Olha aqui. Acabou de chegar aqui. Cadê, pai? Mostra aí. O Tico já pegou. Foi muita traíra aqui, ui. Pegou. Pegou a ruptão. Ixi, é o tanto. Não, mas tem um monte de traíra aí, ui. É lindo, né, cara. Rapaz, vamos jogar as disques aí dentro logo. Eu quero é pegar minha traíra aqui. Deu seis, minhas filhas. Vem. É, galera. Agora é nossa vez aqui, ó. Jogar aqui. Vamos esperar a bichinha chegar. Vê se vai ser grande, vê se vai ser pequena. Não tá enganchando ali já. Sai daí. É, galera. Tranquilo que tá... Tá muito fácil não, hein. Escolhendo um lugarzinho aqui. Mas... Até agora não deu nada, não. Vamos esperar as bichinhas aparecerem, hein. Acho que aqui é um lugar bom. Até agora ninguém pegou pra ali. Que tá todo mundo calado. Vamos aguardar aqui. Uuuu. A primeira vez. Uma vez, galera. Pelo menos uma, ó. Ó, a bichinha até é braba. Acabar se perdendo no meio do mato aqui. Deixa eu achar ela. Pra mostrar pra vocês. Aí, galerinha, ó. A primeirinha. Ai, ai, ai. Vamos ali guardar ela pra nós voltar e buscar mais. Aí sim, viu. Mais uma pra conta. Uai, essa aqui tem até bigode. Que peixe que é esse? Olha aí. Isso aqui é uma marianona, será? Olha o tamanho. Daí, mãe. Aú, a Regiane. Cuidado ela cair lá dentro, hein. Baixa ela aí. Essa é boa, hein, amor. Olha o tamanho da bicha. É, pescadora. A ursa tá firme, hein. Aí sim. O rio foi secar o rio. Agora o trem deu uma quietada aqui. Não tá dando trairinha mais não, hein. Bora mudar de ponta aqui. Atrapalhar a Regiane. Regiane pegou uma grande. Bora ver o que vai dar nesses cantos por aqui. Chegar aqui e é isso mesmo. Tá caindo a noite já. Olha como é que já tá. Tamo aqui na mesma expectativa. E a gente já quase que fez uma dali, ó. Tá moitada ali, ó. Olha só a carinha dela no meio da gaia lá. É, gente. E a esperança é a última que morre, né. Então, enquanto tiver a Luísa indo aqui, né. Tá aqui, firme. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Isso aí pega mais. Já tem umas boas ali dentro. Depois, no final da pescaria, eu vou mostrar pra vocês. Tanto que já tem ali dentro da capanga, hein, gente. Tem bastante treirinha já. Mais uma. Ah, essa aqui não deu nem pra filmar a fisgada, não. Porque a bateria da GoPro tá acabando. Mas olha aí pra vocês verem. Olha a bichinha. Aí, três pra conta, hein. Três já foi. Jogar aqui dentro do saque. Essa não vai embora, não. Olha o tamanho da que a Regiane pegou. Boa, viu. Grande. É, né, bonita? Profissional. Bora. Bora ver se nós tiramos mais um aqui. É, galera. Então, como se diz. Nossa pescaria foi essa. Vai pra vocês verem como é que já tá, ó. Já tá indo embora. Aqui onde é que a gente tá. Já tá escuro. Meu pai tá ali, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Olha lá. O Tio tá aqui tentando ainda. E a Regiane tá aqui, ó. Brilhando igual o sol. Quando a luz bate, né. Com essa camisa branca. Galera, mas então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Foi, como se diz. Uma pescaria raiz mesmo, né. Bem raiz mesmo. Aqui é pescaria de traíra. E... É mesmo. Eu tenho que mostrar pra vocês os peixes. Carmo aí que eu vou mostrar pra vocês. Tem essa aqui. Que o Tico pegou. Essa aqui não. Essas aqui, ó. Olha o tanto. Tamanho da bicha aí, ó. Tem mais umas de cá. Que a Regiane pegou. Só que eu acho que ela não é tão... Tão grande que nem a que o Tico pegou não, hein. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Mas olha aí. Que show. Ah, deu pra pegar umas bichas grandes aqui, hein. Ó. E é isso aí. Essa aí é a nossa pescaria de hoje, hein. Espero que vocês tenham gostado bastante aí, gente. Galera, então a gente tá indo nessa aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Lanterninha aqui. Só o ouro. Pra fazer a nossa iluminação. E é isso aí, galera. Ficamos nessa aqui. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.